Boa noite, queridas telespectadores. Como sempre, zonza de prazer por estar mais uma vez com vocês. Hoje trazemos Joana Dória Filha, que se auto-intitula Técnica Mundial de Turismo e que acaba de chegar de um famosésimo congresso, onde suas teorias foram unanimemente consideradas repugnantes. Qual é o cerne, Joana, dessa que já é considerada a mais nojenta tese de turismo? Neide, querida, turismo é smoking, longo. Minha teoria é simples e incontestável. Se a sua casa for de mau gosto, alguém o visitará? Ninguém. É isso. É aplicar as normas de decoração ao país. Uau! Mas, Joana, se não me engano, as suas teorias em como redecorar o Nordeste foram unanimemente rejeitadas. Dizem até que existem vários cangaceiros querendo te matar. Não, Neide, alguns, né? Alguns. Uma escória comunista assexuada que não aceita que acarpetemos o sertão. Que asfaltemos a caatinga, que não aceitem, enfim, que construamos piscinas no Nordeste. Nightclubs com os cabra da peste. Neide, você sabe qual é o grilo do Nordeste? É a ausência de paisagem. Uau! Mas dez vezes, uau! O Brasil sem paisagem? Nossa! É só isso que nós ainda temos, não é mesmo? Cada estado devia ter a sua iluminação própria, sua própria trilha sonora, seus próprios atores lindos, vestidos de polvo. Entendi. Uma produção, mas bem cuidada. Bem, profunda, decididamente, Joana não é, não é mesmo? Dizem até que talvez se torne a primeira exilada da Nova República. E quais são os seus projetos, Joana, para terminarmos aqui? Ah, essa proposta que originou toda essa boataria sobre o meu provável exílio, que seria, Neide, trocar a Paraíba e o Ceará por uma linha completa de produtos hidratantes franceses, já que a pele do Nordestino é muito seca. Então, muito boa noite, Joana. Podem tirar do ar, porque, por favor, muda de assunto, tá vendo? A minha terra me incomoda muito, porque eu sou de Bauru, mas já pensou se isso vai falado no programa do Aragão? Uau, chete!